A ativa já mexeu três vezes, vai pra cobrança desse canteio com o Alex, bola fechada! Gol! Não vale! O assistente Bruno Bosquilha Invalida o gol olímpico do Alex que tá aí ó, perguntando se a bola fez a curva por fora Uma linda cobrança de Alex E seria Aquele momento pra coroar o seu retorno Rafael Rezende Fez a curva, fez a curva, parece ter saído sim, mas como se atrapalhou o Pozo Bola não ia na direção do gol, se o Alex bate com o pé esquerdo, ou ele bate de três dedos, ou a bola vai abrir